Que porra de jogo que é esse aqui? Tem um poço no meio do nada, tela branca Ai meu Deus, pra onde é que eu tô olhando? Estou perdido Mano, pera aí, deixa eu dar uma explorada aqui Nesse poço, ver se acontece alguma coisa Tem um balde, tem uma manivela Não consigo girar a manivela Uau, uma moeda! Ai meu Deus O que acontece se eu jogar essa moeda aqui? Uau, uau, tá nascendo o demônio Olha o cara aí, mano Esse jogo, eu tinha esquecido desse jogo Ele se chama The Well E o criador dele é o homem mais gostoso do universo O homem mais inteligente, mais bonito que existe Que sou eu mesminho Olha só Eu fiz ele pra terceira Game Jazz que teve no canal Esqueci completamente dele Eu tava mexendo nos meus arquivos, agora acabei encontrando ele E mano, é louco esse jogo, eu gostei Eu diria que foi o melhor jogo que eu já fiz Assim, na minha vida De todos os projetos pequenos Esse eu terminei E foi um, né, se não foi o melhor Foi um doce, mano Amanhã eu jogo outro, talvez É, eu tenho um outro que ficou legal também Vou jogar ele também Mas vamos desse aqui primeiro The Well Foi o primeiro jogo 3D que eu fiz, mano Eu só sabia mexer em 2D Bom, jogar a moeda aqui É um, fez um barulhinho aí Maneiro pra nós, né Deixa eu aumentar um pouco o volume aqui pra eu ouvir o que tá acontecendo O homem chorando moeda Cara, isso aqui eu botei pra nascer moeda infinitamente Então, se você baixar esse jogo e deixar ele um tempo em passo Ele vai continuar chorando moeda Vai ficar uma pilha enorme de moeda e vai começar a lagar o jogo inteiro Por quê? Não coloquei pra parar isso e vai ficar tendo colisão, mano E ele tem que calcular todas as colisões Então é bom você ser rápido nessa parte Porque senão vai dar bosta Ó, mais uma moneda Fez um barulho e ficou... O negócio amarelo que saiu foi um pouco mais forte Não sei se reparou Era pra ter reparado, eu coloquei isso Vai aumentando o amarelo Vamos jogar o último aqui Cara, eu tentei abrir esse jogo agora Numa versão nova do Unity que eu tô usando E ele crashou tudo Na verdade não crashou Eu fui... Ele crashou, mas eu consegui arrumar Ó, saquei a última moeda aqui Já explico melhor O bicho tá subindo Tá subindo um castelo junto com ele Obviamente, né E ele abriu a boca Por quê? Por que que ele abriu a boca? Porque vem coisa aí, né, amizade O que que é? É essas pequenas criaturas aqui Esses manequins que cagam Bolinhas cor de rosa É óbvio Por que não, tá ligado? Por que que não teria? Ó, isso aqui inclusive vai ser... Não, deixa eu fazer a thumb aqui do jogo A thumb do jogo Ó, caiu um balde ali, mano Tu viu, né? Thumb do jogo vai ser... Do vídeo vai ser essa Lindíssimo, mano Lindíssimo Olha esse cara andando de costas, velho É o Michael Jackson sentado Eu posso pegar isso aqui e jogar É tipo o ovinho do Berserk Foi isso que eu... Não, vai ter um que é mais parecido ainda Com o ovinho do Berserk Deve chegar perto do balde Esse puzzle aqui é pra quem é idiota mesmo, né, mano Só pode ser Por quê? Tem um rosa Tem um dourado Tem dois rosas Tem um dourado O que que é isso? Rosa O que que é dourado? A moeda Então vamos lá Um ovo Deu certo Uma moeda Cara, e quanto isso Ele canta uma música egípcia Pra te assustar, velho Amarelo deu certo Mais um Cara, eu devia ter feito algum esquema De tu pegar várias merdas ao mesmo tempo Mas daí ia perder a graça do jogo também Esses bichos ficam... Cara, eles ficam colidindo com as bolinhas Eu acho que também pode dar merda Porque eles não param de soltar bolinha De cagar bolinha, tá ligado? Nunca Dois dourados Dois desse rosa agora Mais um Mais um dourado só falta Teve um cara que pegou esse jogo Que eu tava vendo esse capítulo logo que tava ligado Teve um cara que pegou esse jogo E fez uma versão que eu podia correr Ó Abri um bagulho na boca dele Hum Vamos entrar aí pra ver o que que se trata Vamos Se eu conseguir, né? Opa! Acho que eu consegui sim Ué, tem um portal aqui Mas eu não consigo entrar nesse portal E virou meio gráfico de Playstation agora E tem esse ovo Que eu consigo pegar Deixa eu mostrar a carinha dele Porque ele mexe o olho, mano Olha que doido Ele voa de um jeito muito errado Bom, tem esse ovo aqui Que eu posso carregar O que será que eu tenho que fazer? Será que eu vou tomar um susto Nesse vilarejo? Não sei, mano Não sei Ó o ovo girando Eu já sei porque Eu que fiz esse jogo Então eu sei tudo o que tem que fazer, né? Hehehe Uh! Que risada foi essa, mano? Eu chego aqui Jogar o ovo no poço? Não dá, mano Ele vai ficar dançando break aqui em cima Porque essa porra tá fechada Como é que abre isso? Como é que é? Eu não lembro muito bem, mano Você tem que ser rápido o suficiente Com esse negócio aqui Você tá vendo? Ó, o seguinte Eu clico isso aqui Botão liga Eu tenho que ligar os dois botões Pra abrir o poço Tá meio óbvio isso, né? Mano, eu adoro puzzle De primeira pessoa Foi minha primeira experiência Tentando fazer um puzzle Primeira pessoa Tá uma merda? Possivelmente Puzzle bem pra idiota mesmo? Sim O que eu tenho que fazer é o seguinte, ó Aperto esse E eu tenho que apertar o outro Só que tem uma pegadinha O cara vai por ali, ó Ele vai estar errado Porque essas árvores travam o caminho Eu tenho que vir aqui por trás Rápido, 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 maluco Chegar nisso aqui Bem Beleza Tá aberto Agora eu só preciso acertar aquele ovo lá dentro E as árvores estão todas de cabeça pra baixo E cabeça pra cima ao mesmo tempo Por quê? Não me pergunte Eu não sei Eu errei as texturas Achei que ficou legal assim E deixei Deixa eu jogar isso aqui aqui Jogar o ovo aí pra fazer o ritual Caia ovo Fly Mano, agora eu tô ultra rápido Agora fodeu, maluco Olha isso Olha eu pulando Será que eu consigo bugar meu próprio jogo Entrando numa casa dessa? Acho que não, mano Eu sou muito pro em arte de fazer jogo Eu não... É impossível É imbugável meu jogo Mentira Óbvio que dá pra bugar, velho Só achar o ângulo certo Até Dark Souls Os caras bugam Vai parar no outro lado do mapa Por que eu não bugarei? Essa esquina aqui, mano Deve dar pra bugar Enfim Tô rápido pra caralho Você tá vendo que é o mesmo esquema, né? Ter o negócio aqui no chão O botão que eu posso apertar E daí esse outro botão Ele vai vindo aqui Vai vindo pro outro lado E aí meu Deus Está aqui A parada é a seguinte Se a pessoa entrar Ela vai ver esse puzzle E ela vai chegar Vai apertar esse botão Só que você não pode apertar esse primeiro Você tem que apertar esse depois Senão não vai dar tempo De tu chegar no outro Tem que partir do outro Então, você ligou? Você tava falando do jogo Que eu abri ele no Unity versão nova Deu umas bostas Consegui arrumar ele E eu tava vendo se Tinha uma fase que tava funcionando Por quê? Na build que eu soltei No It Isle Uma galera falou que não tava funcionando Eu não sei se é coisa de Depende do PC que tu roda Depende da colisão Sei lá, mano Eu sei que bugou pra uma galera Mas eu testei aqui E tava funcionando Então vamos ver Aperta esse botão Saiu correndo Uou Pular aqui Eu tô rápido pra um carvalho Só acertar aqui Abriu Deixa eu voltar aqui O que vai acontecer Ai meu Deus Tô caindo Mano, isso foi da hora que eu fiz Coloquei a mão do cara te seguindo Tem que tentar sair por aqui Mano, eu tô com poder Tô rápido pra caralho Ai meu Deus Tá vindo um negócio aqui Fui pego Fui queimado Já era, mano Um de quatro possíveis finais Que eu posso ter nesse jogo Eu não lembro qual que eram Todos os quatro Vou ser bem sincero aqui com você Então vamos recomeçar Vamos pro próximo Que eu sei que dá Que é o seguinte Pego essa moneda Jogo aqui Vamos começar tudo de novo Nasceu o cara aí Que vai chorar dinheiro Vamos esperar dropar Esse dinheiro daqui, né Pode acontecer também Se a colisão Não funcionar, mano Essa porra pode ficar lá presa Às vezes acontece Cara, eu pego a moeda E repara nisso Repara nisso Posso que você não tinha pensado Que dentro da orelha dele Ia ter uma cera roxa Você joga a moeda Pera aí que eu vou tentar de novo Você joga a moeda E faz um barulho Faz um barulho igual o do poço Ou seja Na orelha A gente tem um caminho novo Que dá pra fazer Olha aí o que eu pensei Genial esse jogo Mano, o criador desse jogo É um gênio, mano É um gênio Jogar aqui Só falta mais uma Bora lá Ah, por que que eu usei tudo Uma tela branca Textura tudo branca Dá um ar de mistério E eu não preciso pegar textura De porra nenhuma, velho Foda-se É isso Você finge que A cagada que você fez Foi um ar de mistério Foi arte que você quis incluir no jogo Jogar aqui Vai subir Ô, e se eu pular aqui Eu consigo subir junto com o cara, mano? Ah, porra Ele subiu Eu não tava em cima Mas acho que eu consigo, sim Não sei Eu nunca parei pra testar isso Enfim Ele abriu a boca agora Já tem o portal O que que vai ter de diferente? Não sei Vamos ver Entrado no portal aqui Porra, tem... Ai, olha esse bicho vindo, moleque Olha o bicho vindo, moleque Fudeu Tem uns macacos aqui Puta que pariu Esse bicho me seguindo Ele vai me pegar, mano Ele quer me dar a mão Tá bom, bicho Eu vou te dar a mão Por que você não esperava que ele era do bem? Me leva Ô, baby, me leva Agora ele vai me levar pra um lugar Não fiz colisão Não fiz lugar pra ele andar Então ele passa por dentro de casa Passa por dentro de árvore Esse bicho não colide com porra, animal Tô dentro da casa agora Tá de boa Vamos ver se vai bugar Era nessa parte que eu tinha visto Que tava bugando Porque eu assisti um gringo Jogando meu jogo E vi que tinha bugado essa parte, mano Ai, meu Deus Tem um cajado que eu coloquei pra tu pegar Tu não tava dando pra pegar ele Vamos ver o que acontece aqui O bicho vai me largar Sumiu O cajado tá aqui Consegui pegar? Não Tá bugado, velho Era pra eu conseguir pegar ele Ah, que merda, mano Será que eu vou ter que ligar lá no Unity? Bom, deixa eu mostrar mais um final então aqui pra você Tu já vai se ligar Eu já mostro o próximo Esse é um dos finais Adiós, mundo cruel Passei Era? Eu acho que era um dos finais, sim É Esse era um dos finais Bem idiotinha Eu não sei se eu fiz quatro, mano Qual que era o quatro? Eu acho que era baseado Porra, deixa eu sair do jogo Vou abrir ele aqui no Unity Já faço a boa Wishing Well É o nome do projeto Eu acho que os dois outros finais Eram baseados no... Na questão de você pegar o cajado Porra, por que que no Unity o cajado tá funcionando E aqui não tá? Oh, e tem um problema aqui Que eu acho que mudou A física Se liga a velocidade que esse cara tá agora Ah, fudeu E também ele tá tudo errado aí O esqueminha dele aí no corpo Ó, a cor dele, mano Mas beleza Agora eu consigo pegar o cajado aqui Que é o que era pra acontecer Porque eu fiz a build exatamente disso, mano Porra Não faz sentido E agora o que que eu tenho que fazer aqui Com esse cajado maligno Deu uma piscada ali que eu não gostei, mano Deu uma piscada que eu não gostei Não sei do que se trata Mas ó Pego aqui o cajado Tem esses... Puta, buguei Não, desbuguei Desbuguei Tá de boa Sabe o que que eu tentei fazer aqui, mano? Ó, eles fazem um barulho bizarro Esses bichos, mano Se liga o que eu tentei fazer aqui Tipo, de mostrar Eu tentei fazer essa porra Desse homúnculo aqui Que é tipo Ah, onde os seres humanos Tem maior parte das sensações dele Então tipo Na mão No pinto Esses bichos não tem pinto no caso Lábio gigante Boca gigante Só que no final de contas Ficou parecendo um macaco bizarro Só isso Ó Ó a carinha dele, mano Deu encosto nele Pêi Vira uma árvore gigante Porque Foda-se É só isso Vira uma árvore gigante aqui Vamos Eu devia ter colocado um barulho Pra esse efeito Pra esse efeito, né De virar árvore Cara Fui burro, hein Fui burro Eu consigo me bugar aqui? Não Uma árvore Falta só mais um Eu já consigo sair aqui O que que eu fiz, mano? O que que eu fiz? Saindo dessa gaiola Você vai perceber Saí Caí no chão Ai, o bicho tá mirando em mim Por que que eu vim pra cá, mano? Não era isso Não era isso que era pra acontecer, não Ai Tomei ele Ai, meu Deus Cara Alguma coisa eu fiz errado, hein Um de quatro? Não Tá errado isso aí, man E aí? Nossa, olha o chão Como é que tá tudo errado, velho Deixa eu mostrar como é que era Nossa Eu caguei Caguei tudo É que sabe Mano, sabe como é que é? Jogo de game jam Tu tem um tempo certo pra fazer E o código vai ficando todo cagado Vai deixando Vai deixando Eu nem sei o que que dá trigger no que Nossa Eu fiz todo cagado o sistema de dar trigger Nas cenas seguintes, tá ligado? Deixa eu entrar aqui no lugar das cenas Cenas Ó Engine 2 Engine 2 é esse aqui, mano Deixa eu dar play Você sai Tem uma Mano, tem um mundo do teletubbies, velho E o bicho tá cheio de árvore na cabeça E ele vai explodir, mano Ó o barulho dele Subindo, subindo, subindo Mano, era pra ter esse final, velho Não sei porque eu não consegui colocar Agora ele vai descer E já era, mano Tchau Sangrando pela cabeça Por quê? Eu transformei os bichos em árvore Estouraram virar umas árvores enormes E estourou a cabeça do bicho Mano, por que que isso não foi pra build no final? Não sei Nunca vou saber, né? Porque eu nunca vou conseguir refazer esse jogo Porque eu não lembro o que que cada cena faz o que Final 4? Qual que é? Esse aqui é o final 1 Final 1 é qual, mano? Tá, beleza É isso Final 1 Final 4 é o que? É a mesma coisa, mano? Será que eu não fiz nada? Porra, é essa? Ah, o final 1 é esse O final 4 é esse Eu sou o bicho Eu não lembro como é que eu chego nele, mano Mas dá pra fazer sim Eu me mato É isso Só que ele bugou tudo por causa de alguma coisa Nossa, eu não devia ter passado esse projeto pro Unity novo, mano Puta, que pariu Mas é isso Final 4 você vira o bicho Você tá segurando sua própria mão Deixa eu voar aqui pra mostrar Daí vai sair a bolinha Olha a cara dele desesperado, mano Coitado Tá acorrentado Acorrentado, hein, você? Tá acorrentado Mirando na própria cara Terceiro olho ativado Você vai soltar um laser e se matar, velho Por algum motivo o bicho tá doidaço ali dentro Tendo espasmos Se eu mudar qualquer coisa não vai funcionar mais E era isso que era pra ser o jogo Não foi Buguei tudo Acontece Mas é, mano Se você for jogar Baixar ele na internet Tem no Iti Só dá pra jogar o primeiro final Peidei pra caralho, mano Mas é isso Cara, eu não sei Talvez dê pra chegar nesse final sim Eu acho que você tem que fazer alguma coisa De botar o ouro E depois Nossa, mano Não lembro Eu acho que você bota na orelha E depois você pega o ouro E joga no poço também Eu acho que é isso Eu acho que você põe o da orelha Espera o cara subir E joga as moedas no poço Talvez seja isso Não sei, mano Mas tanto faz É isso, meu jogo Espero que você tenha gostado desse vídeo E até mais Tchau Tchau Tchau